Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, prepara um ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Pergunta número 119 Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? De mais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, gente, vamos para o Pátis, porque como o Champs, a gente tem muitas informações. Lê para nós, filha. Se Deus os houvesse criado. Não, primeiro na pergunta. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Eu tenho, como o Champs, existem problemas de palavras de vocês. Não poderia Deus isentar vocês das provas que vocês têm que baixar? Não é ter que sofrer, porque esse chofrer dá a ideia de chofimento. Você é obrigado a chofrer para evoluir. Não é isso. É você passar pelas provas. Esse chofimento é uma escolha sua. Então, Deus dá a prova. E você chofe ou não? Escolhe sofrimento ou não. Isso. Para passar cada prova. Isso. Porque tem gente que não tem o que comer e não chove por causa disso. E tem gente que tem a casa ceia de comida e chofe porque não conseguiu copar uma besteira qualquer. Então, não é de sofrer no sentido de sofrimento, mas é sofrer no sentido de paixar para nós estabelecer logo essa diferença. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Isso. É o que eu sempre digo. Sempre me perguntam, como a Fia acabou de dizer. Mas para que tanta prova? Para que essas coisas? Para zelar o melecimento. Sem melecimento não há gozo de bem celeste. O bem celeste não é dado por Deus, mas é uma coisa conquistada pelo Espírito. Muita gente me pergunta, eu devo dar graças a Deus? Eu disse não, porque Deus não fez mais que se obrigação. Deu o que você meleceu. Então, não é agradecer a Deus, porque Deus não pode lhe dar êxtase. É louvá-la a Deus. Isso precisa ficar bem caro. É preciso que você zelhe o melecimento. E ao melecer, exceba. Tem uma máxima do Jesus que é perfeita. Deus dá a cada um de... Aliás, todas são, né? Mas essa já pica muito bem a essa chum. Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. Xoxê não obar. Xoxê não conquistar. Xoxê não merecher. Nada receberá. Porque no universo existe uma lei que é a lei do melecimento. É a mesma lei da causa e efeito. A mesma lei do karma. O karma é o melecimento de cada um. O justo e amoroso melecimento de cada um pelo momento de paixado. De mais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Continue. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Xoxê, isso eu já estou dizendo há cinco anos. O universo não está desequilibrado. Mas cada um está do zeito que está, é o equilíbrio do universo. Vou dar um exemplo. Xoxê, se aqui fosse um palaígio, não houvesse guerra, vocês não estariam fazendo povas. Então, a guerra é necessária. Porque a guerra é a justa medida que aquele espírito merece. Então, a guerra é o equilíbrio do universo. Ao invés de você lutar contra a guerra, você se deve lutar para não chofer na guerra. Essa é a solução. Para se submeter ao desígnio de Deus, que queira a guerra. E deixa cada um receber o que merece. Agora, se você se revolta com a guerra, você está se revoltando aos desígnios de Deus. Então, você está aqui andando um karma para você mesmo. É isso que eu estou colocando há muito tempo. Não queira mudar o mundo. Mamundi Oxê. Porque o mundo já está perfeito do jeito que está. Vocês dizem que o planeta está perdido. Que a humanidade é um cauchó. Mas se não houvesse essa humanidade, o universo inteiro estaria desequilibrado. Essa humanidade do jeito que está é o equilíbrio do universo. E a hora que esse planeta não abrigar mais, esse tipo de humanidade, terá que haver um outro planeta que abrigar lá esse tipo de humanidade para poder manter seu equilíbrio. Então, os espíritos que ficarem no planeta Terra irão se elevar. Irão viver uma vida diferente. Mas um novo planeta está surgindo que abrigará os exilados da Terra com mais espíritos novos que formarão uma nova humanidade e igualzinha a essa que vocês têm. Pode não chegar na forma, mas na intenção, na essência, são iguais isso. Ficou caro isso? Porque isso é fundamental para vocês falarem de perder tempo querendo lutar contra o planeta. A luta não é contra os acontecimentos. A luta é interior. A reforma é íntima. Você tem que lutar contra você. E não contra o presidente que faz a guerra, contra o achaxino que mata, contra o teorista que explode. Quando o senhor fala que é necessário haver o equilíbrio, por isso vai haver um outro planeta igual a este, eu acredito que esse necessário se refira à condição de evolução do espírito. Ou seja, sempre haverão espíritos em evolução. Então, sempre haverão guerras, mortes, etc. Isso. Agora, Xepixi, você falou uma verdade. Sempre haverão espíritos em desenvolvimento. Sempre haverão espíritos em evolução. Então, sempre haverão uma humanidade no universo. Os afins se juntam. Então, se juntarão naquele planeta, há aqueles que gostam de ganhar. E vão ganhar um quanto o outro, a existência inteira, como vocês vivem. Ganhando um quanto o outro. Há uma dúvida aqui do Reinaldo, na pergunta 119. Mas os espíritos são criados imperfeitos? Eu pensava que eles começam na escala evolutiva sem diferenças entre si. Mas primitivos, ignorantes, sem sabedoria. E ao longo da caminhada, é que experimentariam erros e acertos para crescerem. Perfeito. É isso mesmo que você falou. Gi, eu nem toquei no assunto, porque nós já tínhamos estudado isso numa pergunta anterior. Então, Gi, eu nem toquei. Todos os espíritos são criados perfeitos. E aí, Gi, como disse, foi dito antes, a cada um é dado uma prova, e aí ele vai desenelando durante a prova. É isso. Na verdade, é isso. É a história da lâmpada. É a história da lâmpada. Todos são lâmpadas na mesma voltagem com a mesma de intensidade de luz. Alguns são susos, outros não. Diz Andréia, um ciclo, assim como Atlântida, o oitavo continente, é na questão da evolução. Sim, são ciclos. Ah, veja, nós pichis já isso, uma mocha da Goaba me chinou. Não, da Belândia. O tempo não é etilíneo. O tempo é ciclo, cicunfelência. Você tem que zilar toda uma cicunfelência, todo um cama, para sair dele e começar uma nova cicunfelência. Você fica, vamos dizer assim, rodando no mesmo lugar um certo tempo. E aí você abre, depois abre outro ciclo. Ah, esse ciclo pode ser desde a elevação espiritual até as fases da sua vida, um casamento, um namoro, um relacionamento. Na verdade, tudo na vida é um ciclo. Que você odia e vai para outro. E aí você precisa entender que um ciclo tem a parte superior e a parte inferior. e você precisa odar tanto a parte superior quanto a descida, quanto a parte inferior, quanto a subida. Se você não odar tudo, você não vai poder ir para outro ciclo. Quando o senhor estava falando de guerra necessária, de outras coisas necessárias, eu me lembrei do karma, da reencarnação, etc. E para as pessoas que não acreditam em reencarnação, como explicar que quem morreu precisava e merecia morrer, quem assassinou precisava e merecia se tornar um assassino, e etc. Que os não espíritas, né? Chips, filha. Designo de Deus. Mas aí eles respondem, Deus não faria essa maldade como já me responderam. Maldade? Para eles é a maldade. Isso. Mas veja, Jesus Cristo fala na Bíblia, Deus faz tudo acontecer. Então, Deus fez acontecer. Se o xer está negando, você está negando o Cristo. O problema é que tem gente que xepala o que gosta da Bíblia e tem gente que não xepala o que gosta da Bíblia. É isso. É questão de o xer xepalar. Porque se o xer for ler na Bíblia, apesar de não estar escrito, vamos dizer assim, direto em encarnação, porque lá tem informação de encarnações, não está escrito em encarnação, mas está escrito, Deus é chobelano. Se Deus é chobelano, Deus fez. Porque ele é chobelano. Ou então ele não é chobelano. Aí então tem que pegar todo o ensinamento de Jesus Cristo e jogar fora. Só que tem uma continuação aqui da pergunta do Reinaldo. Falando ainda em Nova Era, o asteroide que passou pertinho da Terra recentemente, serviria como um bonde para transportar a turma mais atrasada para outras paragens? Olha, você pode falar em Ateloide, você pode falar em Navo, você pode falar em ser levado acorrentado. O que você falar, na verdade, é só material, né? Porque, para ir para lá, já vai pela apidez do peixamento como nós havíamos. Já vai ser assim. Deixa eu checar aqui, seja isso, pode ser isso. É mais uma parte material, faz parte, vamos dizer assim, dos sinais da mudança do tempo. Agora, eu não quero dizer que todos que vão para o novo planeta, já vão neste, neste telóide. porque tem muita gente que ainda está encanada e que vai para o novo planeta. Que ainda, ainda tem gente ainda que vai encanar e poderá ir para o novo planeta. Então, não foi este que levou todos. Este faz parte dos sinais do novo tempo. O queбus do novo planeta. O 제품 pode ser aqui e